Música Candangueiro passa, passa, passa sem parar Onde passa leva a minha gente é pro seu destino Candangueiro passa, passa, passa sem parar, mamãe Onde passa leva a minha gente é pro seu destino Pra mudambar, pra manhã cá Me leva pra minha pana, pra que se está Pra mudambar, pra manhã cá Me leva pra minha pana, que eu não quero ver Aqui se está rufa, rufa, rufa sem parar Onde rufa flui, pouco tempo já chegou lá Engarrafa amente bem, deve ser assalto Cada hora escorrer na pele Motorista dá uma baia pra não maiar minha gente Olha a hora, meu dairosa DJ no capa, informa no mercado Como é que um DJ tem que tocar? Ah, isso é Jeová Sim O candangueiro da minha banda Que tem carro que vem da Holanda Que leva os meus canegues E ama a noite para seus destinos O candangueiro que anda bem Que grita de repente Mopapu e sai pro caminho Se tarejo, vou tarejo Ai, canongero de Viana Ai, canongero do Rangeli Ai, canongero do Marçalê Ai, aquele que vai pra mudambar Pra mudambar, pra manhã cá Me leva Me leva Me leva pra minha banda Pra que se está Me leva Ele me leva Me leva Música Pogô, tá fazendo? Vai no Rangeli, hein? A porra já não aqui, conta Vai no outro lado Já mudou? Ó, já mudou há muito tempo Vem vocês daí, onde? É melhor fazer lá Que no cinema Fica só uma única, conta Nossa, se cabina, mudava Ai, é? É? Vai já, mandar Tá que se está rofar com farofa sem parar Onde é rofar pura e pouco tempo já chegou Engarrafamente bem, deve ser essa roque Caloras correndo a fé O canoneiro que anda bem, que grita de repente Mopapo e sai do caminho Se tá rejudo, vou tá rejudo Ai canoneiro de piada Ai canoneiro do rajele Ai canoneiro do marçale Ai aquele que vai pra Mutamba Pra Mutamba Pra Mayanga Me leva pra minha banda Canoneiro é Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Pra minha banda Canoneiro é Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva pra minha banda Canoneiro é Me leva 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 Me leva